Quem tá vendo não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e um som Festa de crente é que é bom Mas quem tá vendo não sai mais e quem tá fora quer entrar Festa de crente não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia, muito fogo e um som Festa de crente Quem tá gostando da festa de crente não Não glória a Deus ai! Vestade é crente, aqui é bom! 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 Vestade é crente, aqui é crente! Aqui é bom, mas quem tá dentro não sai mais Quem tá fora quer entrar! Vestade é crente, não tem hora pra acabar! Glória a Deus e aleluia! Glória a muito fogo e ilusão! Vestade é crente, aqui é bom! 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 Vestade é fevere! Ou porque você conhece o âmbro